Vai, que tá... Ai, meu filho... Por que não virou? Não dá certo, não dá certo... Não sobe não, não sobe não... Ai, Senhor... Por que meu filho tá chorando? Não dá choração... Ai o que eu tomei... Que viva a senhora. Que viva a senhora, tá bom? Não tá bom, não tá bom... Ai, como... Tem que chupar na bunda, na boca do gás, caramba. Cadê essa ambulância, cara, que não chega? Meu Deus, amado. Aí. Fodou. Fodou, meu Deus. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, cara. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.